Todo jogo, o local, logicamente, dado por vocês, plateia, toda vez que for dito congela, logicamente por mim, que sou o narrador daqui, a cena, é, eles irão congelar a cena e o próximo ator entra tirando um e fazendo uma nova cena no lugar. Eu quero um local, quem me dá um local? Morumbi. Como que é? Morumbi. Morumbi? A vila do Chaves. A vila... Legal. Você é muito criativo e tem infância. Fios de janeiro. Vamos lá então, todos jogam, mas vamos começar... Prince Sidney. Opa! Foi de propósito. Rodrigo. E começa com eles por enquanto, depois a gente vê quem vai. Aonde que é o Lula do Chaves? A vila do Chaves. Sou o local de nascimento, bora. Vamos lá. Um, dois, três, improv... E... Zo... Vai. Gintalha, gintalha! Congela! E aí? E aí? Vamos de cá? Faça o pão agora. Então vamos. Vamos. Ah não, quero ficar com você não. Por que não? Porque você é preto. Esse é o cara da folga. Mais uma do outro, tá? Tem um ali. Se liga assim. Congela. Opa! Como você quiser. Congela. Isso, só que volta melhor Senão eu não vou conseguir tirar a fotografia Vai ficar meio fora de ângulo Tem que empinar a bunda Como de ela? Tá nas treintas! Ai meu Deus do céu! Vai, um, dois, um O que foi? Sebrou? Parece que eu me empurrei Eu falei pra você usar a falta geriátrica Aquele dia eu fui lá e comprei pra você E você me colocou O diabo? Assim mesmo Come, come Tem que vir com força Tem que vir com força Você tem que fazer com muita força Muita força Come, come O que é? 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 Ele tá aqui, ele vai te ouvir Eu sei, cara Mas eu acho que ele me traiu Eu não acredito que ele me desculpe Tá vendo que esse garpinho feio Quem não vai te trair? Esse garpinho feio, caralho Eu dei tudo pra ele, tá bom? Eu dei tudo pra ele O que é? Tá me olhando, é? Você tá me olhando, né? Que nojo! Que nojo! Como, Gina? Que barraça, bem direitinho, vai! Isso! Beleza! Aí você tá lá com essa mão em mim, ó! Vai, 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 vai! Tá bom, Gina! Corta! Boa! Boa! Boa!